Queridos irmãos e irmãs, nós terminamos a leitura da carta aos Efésios, na liturgia, e ontem começamos a ler a carta aos Filipenses. São Paulo nos diz, logo no início da carta, ele fala de alguns que anunciavam e que anunciavam Cristo, que faziam um anúncio da salvação e que não estavam alinhados com ele, não estavam na mesma obra do ministério. Só que ele diz, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. Ou seja, a prioridade para o apóstolo é que Cristo seja conhecido, é que Cristo seja honrado, é que Cristo seja glorificado. Ele vai utilizar essa expressão um pouco mais abaixo, ou seja, que a redenção de Jesus Cristo seja evidenciada diante de todos, como que brilhe diante dos olhos de todos. Esse é o seu objetivo, que Cristo seja conhecido. E ele diz, eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, como a missão do apóstolo é fazer Cristo conhecido, sendo ele conhecido, de alguma maneira, através da palavra que ele comunica, diz ele, isso vai redundar na minha salvação. Isso vai redundar em meu proveito. E diz ele, graças à vossa oração. Por quê? Porque sem a oração da igreja, é impossível desenvolver o ministério apostólico. O homem enviado por Deus só pode pregar com eficácia, só pode anunciar o evangelho de maneira verdadeiramente forte, produzir efeito, se ele estiver respaldado pela oração da igreja, porque a obra da pregação é sobrenatural. Não é uma obra humana. Não é uma obra de difusão de uma doutrina terrena. A obra da pregação é uma obra verdadeiramente divina. É Deus que faz a palavra ser conhecida. Por isso, é impossível que o pregador pregue sem estar respaldado pela oração intercessória da igreja. Mas com a oração intercessória, a pregação se torna eficaz. Ela é como uma flecha, cuja retaguarda é impulsionada justamente pela mão que empurrando para trás faz com que a flecha ganhe impulso e possa ser projetada para diante. É isso que a oração intercessória faz com o pregador. Ela permite que justamente, sobrenaturalmente, o seu ministério possa ser impulsionado pela graça. E mais, ele diz, graças a vossa oração e a assistência do Espírito de Jesus Cristo. Ele chama o Espírito Santo de Espírito de Jesus Cristo. Por quê? Ele havia dito, na primeira carta aos Coríntios, que aquele que se une ao Senhor, torna-se um só Espírito com Ele. Para nos mostrar que a obra do Espírito Santo só acontece em nós de maneira perfeita se nós estivermos unidos a Cristo. O que significa também ao seu corpo, que é a igreja. Ou seja, a missão do Espírito Santo não se dá em nós de uma maneira indeterminada. Ela não se realiza no meio da humanidade de um modo, por assim dizer, deslocalizado. A missão do Espírito Santo acontece por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós só recebemos o Espírito Santo graças à obra de Jesus na cruz, porque Ele é o Deus encarnado e é pela fé nele que Ele deposita em nós o Seu Espírito. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E Ele diz, eu só posso pregar, o meu ministério só tem efeito graças à vossa oração. Mas não apenas a oração, graças à assistência do Espírito de Jesus. São Paulo diz, na carta aos romanos, que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele também diz, que Ele enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama em nós, Abba, Pai. Ou seja, sem a assistência do Espírito Santo, a pregação não passa de uma aula. Sem a assistência do Espírito Santo, a pregação não passa de um amontoado de palavras. Mas com a assistência do Espírito Santo, a pregação se torna verdade no coração de quem crê. Por quê? Ela se torna a revelação fresca da parte de Deus. É Deus que testifica no coração do homem que a sua palavra é verdadeira. É Deus que move o homem à fé pela graça. É Deus que faz com que o homem creia, porque ilumina o seu ser interior com essa luz que só Ele pode demanar. Por isso Ele diz, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Esta é a obra sobrenatural da pregação. E continua Ele, segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de curar de vergonha. O que seria para o apóstolo curar de vergonha? Seria ter corrido em vão. Seria ter realizado apenas uma obra humana. Ou seja, que depois de uma vida de dedicação ao ministério, Ele fosse enaltecido pelas suas obras, pelos socorros humanos que tenha dado, por aquilo que, terreno e carnalmente, Ele tenha proporcionado aos homens para a vida temporal. Isso seria para Ele corar de vergonha. Mas Ele diz, se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Seja pela minha vida, seja pela minha morte. Ele está preso. Ele está preso e Ele diz, Seja pela minha vida, ou seja, se eu sair dessa cadeia vivo e Ele saiu vivo, seja pela minha morte, seja pelo meu martírio, tanto faz. Cristo será glorificado através da minha vida. Cristo será conhecido através da minha vida. Eu darei dEle testemunho. Em grego, martiria. Eu darei testemunho dEle. Eu o testificarei. Ou seja, o meu objeto, o meu objetivo, não é a minha segurança, não é o meu bem-estar, não é o meu sucesso, não é ser aplaudido, não é ser alguém que tem mais seguidores. O meu objetivo é que Cristo seja glorificado. É que a obra redentora de Cristo seja glorificada diante do mundo. É que o mundo inteiro olhe para Cristo e reconheça que Ele é Deus que se encarnou e que morreu na cruz, em nosso lugar, para que nós sejamos salvos, purificados dos nossos pecados. É que o mundo inteiro possa olhar para Cristo e reconhecer que Ele é a solução para todos os nossos problemas. É que Cristo seja glorificado. pois, para mim, diz São Paulo, viver é Cristo. Viver é Cristo. Não haveria um modo mais forte de Ele dizer em que consiste a vida do cristão. Ou seja, Jesus Cristo é a nossa vida, tem que ser a nossa vida, tem que ser a nossa motivação, tem que ser o que nos faz levantar da cama, tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa meta. Por quê? Porque Ele é o nosso Redentor. A nossa solução está no que Ele fez. Está em quem Ele é. Ele é tudo para nós. Nós dependemos dEle para tudo. Ele, para nós, é a razão de todas as coisas. Viver é Cristo. Viver é Cristo, diz São Paulo. Para mim, Ele é tudo. Isso significa ser cristão. significa viver para Ele, para a glória dEle, para que Ele seja enaltecido, para que Ele seja engrandecido, para que a sua obra de redenção seja conhecida, para que o seu poder salvador se manifeste através de nós. pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Ele diz que o morrer é lucro? Ele diz, se o viver na carne significa que o meu trabalho será frutuoso, Neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído pelos dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo. O que, para mim, seria de longe o melhor. Ou seja, Cristo, para nós, precisa ser uma obsessão tão forte. Cristo, para nós, precisa ser o nosso alvo de uma maneira tão grande que nós temos uma espécie de ansiedade escatológica. Eu não vejo a hora de ver Cristo. Eu não vejo a hora de estar com Cristo. Eu não vejo a hora de poder assentar-me junto com Ele. Eu não vejo a hora de poder estar junto dEle na glória. Eu não vejo a hora de ver a sua obra redentora como que estampada diante de mim, porque o Cordeiro emolado antes da fundação do mundo está em pé diante do trono de Deus, apresentando ao Pai continuamente o Seu sacrifício por nós. Eu quero ver a Cristo. Eu quero estar com Ele. O meu objetivo é esse. Esse é o meu alvo. Coisa que os cristãos da nossa geração não entendem. Porque os cristãos da nossa geração acham que o melhor é ter uma casa boa, é fazer férias num lugar maravilhoso, é ter muito dinheiro na conta, é ter uma segurança social ótima, é poder ter um carro do ano, é poder ter uma saúde muito consistente. Os cristãos da nossa geração colocam a sua esperança nas coisas da Terra. São Paulo diz, eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Ele. Eu tenho ansiedade de estar com Ele. Eu preciso estar com Ele. Esse é o meu objetivo de cada dia. Mas Ele diz, para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. por isso, sei com certeza que vou ficar e continuar com vós todos para que possais progredir e alegrar-vos na fé. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é lindo. Ele está dizendo assim, estou preso, eu corro risco de vida, para mim era melhor morrer. Se me martirizassem, seria um alívio porque eu quero estar com Cristo. Ele é o meu objetivo. Mas assim, eu olho para a igreja e olhando para a igreja, eu sei que para a glória dEle, ainda não é hora de eu partir. porque vocês precisam progredir na fé. Isso que está queimando aqui dentro, eu preciso jogar para fora. Isso que está aqui, eu não estou vendo ainda queimando aí. Isso que está dentro do meu coração, ainda não é uma realidade de oixo dos meus olhos. Então, porque eu sei disso, eu tenho a certeza que não chegou a minha hora de partir ainda, porque para o vosso bem, convém que eu fique. Para que o nome de Cristo seja mais engrandecido. Para que o nome dEle seja mais glorificado. Para que a sua obra redentora se espalhe de uma maneira mais eficaz. Para que eu continue semeando igrejas pela terra. Para que vocês possam progredir e se alegrar na fé. Na fé. Para que a vossa fé se torne cada vez mais robusta. Então, eu sei que não chegou a minha hora de partir. Que discernimento espiritual este homem tem. Que discernimento espiritual este homem tem. Ele olha e diz, para mim era melhor partir, mas não está combinando. não é isso. Eu olho e o que eu entendo é que não é a hora ainda por causa de vocês. Como ele conhece a Deus. Como ele conhece a igreja. Como ele conhece quem ele é. Ele consegue dizer com certeza. de dentro da cadeia. Atolado no esgoto. Ainda não chegou a minha hora. Assim, como a minha volta para junto de vós vai aumentar ainda a razão de vos gloriar dizem Cristo Jesus. Ou seja, e conclui o texto que nós estamos lendo hoje dizendo que o seu retorno vai trazer mais glória a Cristo. Mais progresso na fé para eles e portanto ele sabe. Preparem-se. Não chegou a minha hora de partir. Eu vou ficar ainda convosco. Queridos irmãos, tudo isso nos mostra o quanto para Deus é importante. a obra da evangelização, a obra do ministério. Que Cristo seja glorificado e conhecido. Esta é a sua prioridade. E se tudo que nós fizermos nós fizermos para isso, nós podemos ter certeza que será consistente. Porque nós temos como nosso respaldo, nós temos como nossa garantia, como nosso calção, o fato de que a glória de Deus, a glória da redenção de Jesus Cristo, nos assegura que nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Que ele seja cada dia mais louvado, mais conhecido, mais glorificado, que o seu nome seja espalhado com mais generosidade, com mais abundância. E se nós estivermos fazendo isso, nós estamos respaldados, podemos estar seguros. Tudo que nos acontecer será sempre para o nosso bem e para o bem da Santa Igreja.